Vem Beludinho Vem Beludinho Olha como secou rápido Olha como diminuiu a água Dois dias a diferença Dois dias Você não é o que me passou aqui e estava montado Não? A última vez que mais veio É Olha aí Olha como é que já diminuiu Aqui estava braiado de água Aí você já passa quase tudo seco Já passa quase tudo seco a mudança tremenda aí que tinha água até aqui ó você quer tudo água até aqui ela veio ó ela tá seco Bora andar cheio na ceva cambada de abençoada tamo aqui na ceva no nosso lar agora vamos aqui ver como é que tá essa ceva hoje né vamos ver se tem milho ali se não tem se tiver me não pegar o milho que está ali pensar com ele se tiver se não tiver a minha e é isso vamos ver que o espaço pra vocês aí ó peludinho lopradinho ó 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 paludinho volta aqui rapaz ó ó é o cachorro né olha aí gente volta aqui pelo dinheiro vem para cá rapaz vai que você tá o que 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 tá fazendo aí cara o que que é essa você pega minha pescaria peludinho e isso ainda tá falando em mim ainda não não que cachorro safado é isso aí gente Deus no comando Deus abenço a cara um de nós no dia de hoje bota antes peixe Deus que conceda a você no dia de hoje o melhor Deus que entra na sua casa no dia de hoje te abrace tá que conceda a porta de trabalho que conceda cura que conceda alegria que conceda o melhor para você para sua família Deus no comando para pescar não esquece daquela curtida gente para portar para fortalecer o canal e comentar aí se tá gostando é dicas de vídeo e compartilha ajuda muito beleza vamos pescar tá beliscando tá beliscando aqui ó e soltou para não ver se pega um peixinho aqui para vocês experimentar e que vai sair nessa se você tá certo ó ó ó tá carregando e 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 muito puxado é isso Chorão hein Guilherme? Por enquanto parece. Vamos ver. Não aguento nada. Gente, o que que tá aparecendo? Olha o primeiro que vem aí. Chorãozinho os babes. Só que tá esse Chorãozinho os babes aqui pegar mais. Puxando aqui. Quando a água tá suja pessoal, esse peixinho aqui vai reinar. Segundo já. A intenção nossa era os piaus, mas fica a água suja esse aqui reina. Mas vamos dentro até aqui. Quem sabe aparece algum piaus. O outro não aparece um Chorão mesmo. Tem outra jeito. Vamos pegar Chorão. Olha aqui a varinha. Aqui a varinha? Não pode ser. Descobri. Se tiver pego, né? Vamos ver se vai puxar agora. Soltou. Preciso puxar. Agora eu fiz gai. Vai puxa agora. Olha o outro. Tá umainhada. Olha o outro. Tá entrando, ó. Dá umainhada onde Peludinho tá entrando. Dá umainhada. O que você tá fazendo aí dentro Peludinho? Hã? Mas esse cachorrinho, viu? Mas você é cheio de graça, né Peludinho? Hã? Cachorrinho sem vergonha. Puxou, perdi. Um aniquinho aqui com uma conta da serra, gente. Não é nem esse caso, né, pessoal. O caso é esse, ó. Como tá água muito suja, esses porcariazinha aqui dão uma conta. Eles vêm comer. Quando a água limpar mais, né, aí chega o Piau. Mas pega do Piau com a Aguaçu e pega. Mas é difícil, mas pega. Com a Aguaçu tendência a pegar peixe de couro, hein. Tá dando esses peixinhos aqui, ó. Vamos tentar pegar uns diferentes aí, mas... Faz parte. Será que não era pirães aqui, né? Não era nada. Ó. Ó, bichão bonita, hein. Ô, bichão. Ainda listrada? Yes. É, pega a traída que tá difícil, hein. Ó, bichão bonita. É pintada. Hã? É pintada. Traíram na boca. Ó, um pedaço de chorão na boca dela. Até que não saiu uma, né? A seba tá muito ruim. Rui, ruim, ruim, ruim. Porque tá com água suja e tá gelada. Tem que ser no calor, né? E os peixes ainda não tá comendo ainda. Tem que esperar os peixes comer. Tem que ter paciência, né, velho? Ah, hum. Bastante. Mota? Ah, né? Mota. Ó aí, gente. Extraíram o Lelerme aí, ó. Isso aí, Lelerme. Pega mais aí. Ó, gente. Puxando. Ó. Soltou. Vamos ver se vai puxar. Pessoal, vai seguir aí. É ruim de lambari. Nesse pedaço, ó. Puxou. Onde eu morava, que ele era bem estreito. Quando eu era mais novo. Ele era bom de piau, dourado e lambari. Aqui, ele é mais peixe de couro. Ó, leva lá. Ó, boa. Ó. 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 Ha, 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 ha. Garoto. Ó o tamanho do chorão. Na manhada. Chorão do tamanho família, ó. Ó. Se pegar só desse tamanho aqui, pessoal, dá um frito rapidinho, ó. Ó o tamanho desse. Na manhada. Ó o tamanho desse chorão. Que lindo. Vou pegar mais. Olha, gente. Está vendo isso aqui de novo. Mais não é possível uma coisa dessa. Outro. Onde você coloca, gente? Corredorzinho aqui, ó. Onde você põe tem essas bênçãos aqui, ó. Ó. Água gelada. Também vem. Tá perseguindo, né, Guilherme? Ele está perseguindo. É. Eu quero pegar a lambaria, ó. Esse carredorzinho. Tá bem. Mas só pega esse aqui, ó. É o rei de chorão. É o rei de chorão. Eu tomo esse tronteu, é? É. Ah. Aí dá bem. Dá bem. Ó. Ó lá. Ó. Mas tem demais, rapaz. Gente, o que tem de chorão... Não é brincadeira, não. É muito. Muito, 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 muito. Nesse corguinha dá para pegar piauzinho na marinha. Mas a água está suja, cara. Tá começando a querer limpar. Daqui para amanhã é melhor um pouco. Se esquentar também, né. Vou soltar aqui e pegar mais. Saiu um lambarizinho, ó. Isso é um bom sinal. Água está bem gelada. Não está pegando lambari. Começou a pegar. Começou a melhorar o tempo um pouco. Agora vou apanhar um lambari na... Nessa vara aí. Deixa aí para ver o que a gente pega aí. Vou pegar mais. Olha lá. Ó. E não é que começou a sair os lambari agora, gente? Aí. Começou a melhorar o negócio. Ó aí. Fazer uma serva de lambari pior aqui para ver, né rapaz. É. Deve apanhar uns milho aqui nesse cantinho, ó. Muito lambari. No frio desse, né rapaz. Água trincando. Não está tão frio mais, mas água está trincando. Mas de noite está, né. Tira daí. Isso aí dá uma isca. Boa. Ou solta, né. Não tem isca a gente já, né. Solta, bichinho. Tem isca. 3 a 0 para o lambari. Mata. Pegou bem seguido. 4 a 0. Vai. Embora, bicho. Vai. Isso. Bota não usar mais não, tá. Manda seu papai vim aqui, ó. Pegado. Pegado. É isso aí, Dona Lerme. Hoje, como o Guilherme pegou menos peixe, ele fala que quantidade que vale. Não, mentira. É peixe bom. Mudou de novo já? Não, é peixe bom, moço. Lambari dois lambari bons, peguei. Ah, lambari, hein cara. Lambari é peixe bom. Compara com a traíra. Não, lambari é bom. Traíra. Como compra uma porção do lambari, um que traíra vai ficar mais caro. Hã? A traíra? Não, a porção do lambari é 30 e poucos reais. Mentira. E o a traíra, o que trai, você paga até real. Nata. É, peguei ele! Mentira. Brincadeira gente, tô enchendo seco. Mas é verdade. A porção do lambari é caro pra ter deu. É mais fácil você pescar e limpar isso. Um monte de lambari pra você entregar pro cara a porção. Trabalho que dá. É caro mesmo. E é gostoso o tal do lambari, né gente? Traíra também é gostoso. É isso aí, gente. Gente, o esquema é esse. Tá muito, muito gelado a água, né? E suja. Tá começando a limpar de novo, né? Tá começando a dar esvaziada. O rio já baixou bastante. De dois dias pra cá. É isso aí. Vamos esperar baixar aí o nível. Esquentar. Já tá ficando frio. Por isso nós estamos triando já. Nem brusa trouxendo. Tá começando a ficar gelado. E vamos ver. Amanhã não passa a fazer uma pesca noturna, né? Vamos fazer uma fogueira boa aqui. E vamos ver o que é que sai aí. Beleza umas iscas boas. Minhoca. Pegando uma barinha. E vamos ver o que é que sai. Tá muito frio, gente. Mas se Deus quiser vai ser bom. Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã que vai ser melhor que esse. Se Deus quiser. Deus quer. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, gente. É nóis aí. Curte aí, hein? E compartilha. Galera. Vamos mandar um beijinho pra vocês. Até de aí.